Olha a escapada do Ferreira, ajeitou de cabeça, vem com ele o Murilo, Cássio Spalma! O Murilo no desespero fez o que pôde, pra ganhar na corrida do Ferreira, se estica e bota pra trás. Ela ia encobrindo o goleiro do Corinthians, que nada! Cássio voou, colocou pela linha de fundo, você tá revendo, né? A bobeada do Matheus Bidu, cortou, ergueu a cabeça, preferiu o tapa na bola de segurança. E agora sim o Bruno Mendes, arrisca o toque, que dá certo com o Watson, escapou do Martino, olha a chance com o Juan! Sai bem o goleiro Roios! Uma, duas vezes, né? Deu o peito pra bola, depois correu atrás dela. Velasquez! Corre Yuri Alberto, ela vem na fogueira, Yuri mais rápido que o Oioz, ergueu a cabeça, piro, dominou, tocou! Ela vai passando e passando na frente do gol! O Yuri Alberto tava esperto ali, o árbitro tá indicando um toque no braço dentro da área, o árbitro está indicando um pênalti. E vem pro VAR, vem conferir o árbitro, vem o Gustavo Terreira, Carlos Simão. Por esse ângulo dá pra ver, ela não pega na mão, ela não pega, ela pega na ponta da chuteira, não é do zagueiro, e passa pela mão. O árbitro foi no grito. O Velasquez já é dos mais experientes, é um paraguaio de 32 anos. Olha o toque no Matheus, Adson tá de frente pro gol, colocou, Roioz, defendeu! O Adson se viu na frente do goleiro, não tava tão perto assim do gol, tentou aquela batida colocada, foi bem pra bola o Roioz. Pena matada no Martino, apertou o Adson, bateu o Yuri, defendeu o Roioz! Outra vez a defesa do Newells Old Boys, entrega, entrega uma chance de ouro pro Corinthians. O Adson chegou tocando, Yuri Alberto bateu de primeira. Olha a recuperação do Maicon! E o chute cruzado de pé esquerdo que vai embora com perigo, com desvio. É escanteio pro Corinthians, que pressão é essa na Neoquímica Arena? Aperta a marcação, o Guilherme Biro ganhou do Ferreira. Yuri Alberto, Adson vai se levantando. Yuri ajeitou no pé direito, arriscou de fora, Roioz! Defesa difícil, ela quica ali perto do goleiro do Newells Old Boys, e já começa a se destacar o goleiro Roioz, Oswaldo Pascoal. Nesses últimos minutos o Corinthians conseguiu quatro finalizações. Bom, tem 32 agora. Torcedor corinthiano espera que antes dos 33. Wagner escapou do Portilho, botou na frente. Lá vem ele, bateu de três dedos e ela passa com perigo! E não é que quase saiu o gol do 23, antes do minuto 33. Newells Old Boys conseguiu a recuperação, este é o recalde, ajeitou, bateu, Cássio, deu rebote! Ela passa, vai embora! O Cássio não conseguiu ficar com a bola de vez, ela fica oferecida, o Gomes chegava no embalo, nós vamos rever o lance, ó. A batida de fora da área do recalde, o Cássio solta e solta longe do corpo, né? Aí vem marcado o Gomes pelo Bruno Mendes. Olha o Martino, vai escapando aos trancos e barrancos, cruzamento fechado, perigoso, toque de primeira do Portilho! Olha a sobra no Gomes, ajeitou, mandou chute forte, desvia Carlos Miguel! Ele é um paredão, né? Um goleiro muito alto, subiu pra tocar de leve a mão na bola, colocar pela linha de fundo, que chute do Gomes! É o Corinthians em busca da virada, é importante demais, escora bem, Yuri Alberto, Juan Oliveira dentro da área, pênalti, ele foi puxado! Ele foi puxado, o pênalti está marcado, o árbitro vai apresentar o cartão amarelo pro Mansilha. Autorizado, Yuri, respira fundo, pra bola, bateu de pé direito! E aí, Yuri Alberto, é do Corinthians! É de um protagonista que o time do povo precisa? Aí está, Yuri Alberto, sem se esconder, sem se omitir, pegou a bola, botou debaixo do braço e foi pra cobrança de pênalti! Romero mete o cruzamento, bateu o Wesley! Gol! Wesley! É da virada do Corinthians! É de um técnico que de uns tempos pra cá se mostra iluminado em suas decisões! A jogada é do Romero, acabou de entrar! O gol é do Wesley que entrou depois do intervalo! O dedo de Luxemburgo funciona! A emoção de um garoto que marca pela primeira vez no time profissional do Corinthians! Um cara de muitos e muitos gols na base, que sonhou com esse momento! Vem a bola, lançada, entrada da área, a sobra do Martino, dominou, bateu por baixo, recalde e girou! Carlos Miguel ali pertinho da trave! E aí o Sordo tem espaço, tem liberdade, arriscou com o desvio! Espalma! Carlos Miguel coloca pela linha de fundo! Espalma! 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 Obrigado.